Você aí ô cross inteiro, tá em 2019 lembrando das promessas, das metas que você estabeleceu no ano passado e não conseguiu cumprir Não fez double under, não fez touch to bar, não fez o tão sonhado muscle up, não emagreceu aqueles quilinhos que pretendia Não ganhou aquela massa magra, que vergonha hein rapaz E aí vem você ver os alunos me perguntarem o que é que tá faltando, o que é que falta pra melhorar, pra atingir suas metas O que é que falta pra melhorar a performance, e agora eu vou dar pra vocês a dica infalível E olha que não é shake, é de verdade, o negócio é de verdade, funciona mesmo E é simples, fácil e rápido É, se dedicar, dá o seu máximo no odd, só isso, não tem segredo Não adianta ficar fazendo pós-od, não adianta ficar fazendo 30 minutos de bike depois Só na manhãzinha aqui, pedalando, passeando na praia Não adianta amigo, o que você tem que fazer é dar o seu máximo ali naquele tempinho de treino O odd é 6 minutos, dá o seu máximo em 6 minutos, é 20 minutos Dá o seu máximo em 20 minutos Esse treino em alta cidade vai fazer você ter os melhores resultados Mais que com pós-od ou que qualquer coisa Você tem que terminar dando o seu máximo no odd O que que adianta rapaz, você vai pra lá pra fazer o que? Saiu de casa, tirou a bunda do sofá Saiu, pulou da cama de manhã cedo pra chegar lá e ficar enrolando Que negócio é esse rapaz, tá pagando pra quê? Não adianta não, se for assim fica em casa dormindo que é muito melhor A dica é essa Treine e dê o seu máximo no odd Largue de mimimi meu amigo Bora pra cima Agora esse ano vai sair hein Não adianta não, se for aí 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 Não adianta não, se for aí